O que é que você está encostando no amor? É o Budu, dona morta, e olha, eu não estava nem relando nele. E nem vai relar, porque se não, eu poncho você, meu lugar, e te levo comigo para o cemitério. Ah, dona morta, eu juro, se eu ver o Budu na rua, eu atravesso. E olha, jogo de futebol pela televisão, eu nem assisto mais, eu juro. Não acredito. Não é fato. Que fantasma de braço mais quente é esse? Suá, suá, sua cadelona. Epa, se tu não morreu, eu vou te matar agora. Vou te matar, morão. Ô, suá, suá. Linda e gostosa. Não, sua lourão desgraçado, seu estrupício. Isso tudo foi uma armação tua, não foi? Não, foi uma armação tua para você me deixar desesperado, preocupado, tá entendendo? Fazendo papel de palhaço, não foi? Você acha que você vale toda essa produção? Helicópteros, explosões? Não, 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 mas confessa. Confessa que você quase morreu quando achou que eu tinha morrido e quis se matar. Por isso que eu estava com essa mocinha aí, não é? Eu estava era agradecendo a Deus por ele ter me livrado do maior ébor que já bateu na minha porta. Quem, tu? Vamos fazer o seguinte, a gente briga depois, porque eu acho que agora sim você vai ter que subir a escadaria da glória, não é? Vai falar que não foi essa a promessa que você fez para eu poder estar aqui, ó, vivinha. É ruim, hein, que o pato só tem dois joelhos, minha filha, ia gastar um cotinho por causa de quê? Você leva a almofadinha. Mas não é que é desgraçada, acertou até a promessa? Ô, desculpe, filho, tinha esquecido de você. Nenhum médico, ninguém falava comigo. Ela tá bem? Trouxe algum cigarro pra mim. Tá vendo? Já quer? E o que que foi? Ah, aquele negócio que você falou mesmo, né? Coisa de mulher, sabe? É, problema de encanamento, assim. Ó, eu tô seco pra tomar um café, dar uma charutada. Dá uma olhadinha nela aí pra mim. Não precisa, Orestes, eu não sou nenhuma inválida. Não precisa mais botar em risco esse teu rostinho bonito. Não tem neném nenhum pra sustentar. Não tem mulher inútil pra carregar. Você perdeu? Tudo não passava de uma bela infecção. Jura que foi só isso? Faria alguma diferença agora. Procura pensar positivo. Ficou tudo tão mais fácil. Não precisa se preocupar com bebê nenhum. Orestes. Tudo como era antes. Depois de tudo que a gente conheceu um do outro, você ainda acha que... ficou com medo que eu morresse, não foi? Não sentir uma mulher como eu, do coração, da cabeça, assim, da pele. Você vai voltar. Eu sei que vai. Eu sei que vai. É claro que eu tô preocupada, Laura. Ele saiu desde o manhã cedo. O da dona é tão estranho. Preocupado com alguma coisa importante. Você sabe o que é? Ele não me falou nada. Eu pensei que era com as ameaças do seu pai. Isso já virou rotina. Quem sabe agora... Maria, dá licença. Eu sou a Candelária. Ah, eu sei. A mãe do Broadway. É, é. Desculpa, minha filha. Eu não entendo muito dessas coisas de leis, não. Mas entregar isso aqui. Eu acho que é coisa de advogado. Meu Deus do céu. Meu pai enlouqueceu de vez. Ela entrou com um processo. Pela posse da minha filha. Ele quer a minha filha.